Bom dia, bom dia, bom dia, passando aqui por Poções, fazer esse registro bonito agora nessa manhã do dia 9 de 8 de 2023, exatamente agora são 8 horas e 29 minutos, quero deixar registrado aqui, quero deixar o meu abraço para a Via, a Via mora em Caieiras, São Paulo, mas ela é daqui, a família dela é daqui, o guardão, o esposo dela, um abraço também especial para ele, e um abraço especial para o Valdenezes, ele é de Ibicui, melhor, Nova Canaã, ele está chegando aí de Nova Canaã, ele vai desembarcar hoje aqui nessa rodoviária aqui à esquerda, que Deus abençoe ele, abençoe a Via dele em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja na vida dele e na vida de toda a sua família, viu Valdenezes, um abraço, que Deus te abençoe, passando agora aqui, olha, terminar o rodoviário de Poções, aqui à minha esquerda, o tempo está meio nu, com muitas nuvens, espaços, né, meio escuro, mas o dia está bonito aqui, tá, e a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês, vou deixar esse vídeo aqui só para, só para esse registro, pequeno registro mesmo, para vocês verem como que está aí a, o dia aqui em Poções, nessa manhã maravilhosa do dia, do dia 9 de 8 de 2023, exatamente agora são 8 horas e 31 minutos, alô, alô, você que está me assistindo, alô, você que está me acompanhando, deixe o meu abraço, meu carinho, meu respeito por todos vocês, vocês aí que estão aí no meu Facebook, estão no meu Instagram, por favor, entra lá no meu canal no YouTube, entra lá no meu canal no YouTube, e faz o favor, se inscreva lá, deixa seu like, e eu vou agradecer muito, em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam como todos vocês, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome do Pai, e do Teu Santo Filho, eu quero agradecer o Senhor por mais esse dia maravilhoso, Pai, por mais essa manhã maravilhosa que o Senhor me concedeu, quero agradecer o Senhor também pela vida de cada um destes que estão me acompanhando, me ouvindo e me assistindo neste momento, passando aqui por Poções, Pai, eu peço a graça do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, eu me coloco nas Tuas mãos, Pai, eis-me aqui, usa-me na face dessa terra, Senhor, faça de meu instrumento nas Tuas mãos, perdoando os meus pecados, limpando a minha alma, meu espírito, meu corpo de toda iniquidade, Senhor, para que eu seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que eu seja um servo do Senhor, que sirva na Tua obra, Pai, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, me envia-me para fazer a Tua obra aqui na face dessa terra, que eu entrego nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu abençoo, Senhor Jesus, a cada um que se inscreva nesse pequeno vídeo, em nome de Jesus. Vocês que ainda não se inscreveram, por favor, se inscreva lá, viu, é muito importante a inscrição e o like, né, o joinha, porque o YouTube contabiliza tudo, dá gente tempo de assistir, horário, tempo de horas assistidas, curtidas, né, que é o joinha, o like, inscrições, tudo é contabilizado. Então eu peço a vocês que, por favor, nos ajuda, né, fazendo só esse ato aí de inscrever, deixar o joinha, né, aquele polegazinho à esquerda lá, ele deixa ele pretinho, ele pretinho, ele tá valendo, né, como você curtiu o vídeo e também eu quero deixar aí à disposição de vocês para vocês comentarem, tá, o meu abraço especial do fundo do meu coração a cada um de vocês aí que mora aqui em Poções, que é daqui de Poções, que está assistindo esse vídeo em nome de Jesus. Só deixar, mostrar meu rosto um pouquinho, gente, e que a graça de Deus esteja com cada um de vocês aí e eu vou deixar aí o meu bom dia a todos vocês e o alô você, alô você a todos vocês que estão assistindo aí, viu, gente, olha, um abraço e Deus abençoe a cada um de vocês aí. Nós estamos juntos, beijões, somos mais fortes em Cristo Jesus, amém?